E aqui é o quintal, tem gente que mora ali Seve uma coisa mais impressionante ainda, vem ver esses daqui Olha só pro tamanho dessa abóbora E aqui é o quintal, tem gente que mora ali Viu, agora não se esqueça, vou ler essa lâmpada no afim e ca-diah Esse é o fogão velho, esse é o pior fogão do mundo Também pai comprou fogão novo, que é esse daqui Põe meu celular e você achou Tchau, tô gravando Obrigado 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 Obrigado